Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Bom dia, meu Deus dozinho Bom dia Não beijo, mãe Não beijo, mãe Bom dia, Brasil Hoje eu tô um pouco empolgada Eu não sei porquê, deve ser porquê Eu sou sempre empolgada, né? Mas tudo bem Gente, eu tava vendo aqui uma foto Uma foto, o que que eu fiz? Eu vi uma foto aqui Que eu postei aí Um cabelo mais curtinho, meu cabelo natural Que vocês estavam perguntando, esse meu cabelo natural Ele tá tipo no ombro E uma galera tipo, enlouquecida Deixa o cabelo curto Pois então, como eu gosto de mudar muito Esse cabelo meu Eu vou colocar aqui uma enquetezinha Voltem aí pra gente decidir meu próximo cabelo Ok, babies? Então, segue aí Próximos stories E se bora Eu Vamos de óculos, né, gente? Porque a cara não tá muito maravilhosa Não Velho, eu tô aqui agoniada Porque eu esqueci da mudança Minha casa você não tá entendendo como tá aqui, não Ó Hein, mãe? Meu pai tá rotando, meu pai Aqui no stories É a comida mexicana Gente, eu já vou viajar hoje E eu tenho que fazer minha mudança Entendeu? Eu tô nervosa Eu tô nervosa Eu tô nervosa Como é que é? Você vai fazer a mudança? Tira esse cabelo da cara Parece que é uma doida Mas eu sou doida mesmo Mãe, meu quarto Eu preciso organizar minhas roupas Eu não tenho tempo Eu viajo hoje Roupa não, espera aí Isso aqui é tudo do bazar, ó, gente Roupa? Pelo amor de Deus, não Cadê a mulher que organiza Como é? Organizer Organizer Gente, então Eu sou virginiana, né E eu gosto de estar presente nas coisas E eu tô agoniada Porque eu vou viajar E tipo, minhas arquitetas Tá todo mundo organizando lá em casa Decorando e tudo mais E vendo as coisas que tem aqui em casa Da época que eu morava em São Paulo Pra decorar E eu queria Tenho que desmontar todas as minhas roupas Tudo Tá tudo em caixota Gente, que agonia Sério Vocês podem não ter noção Do que eu tô sentindo Mas eu fico muito agoniada Porque eu queria muito estar lá, entendeu? Ela disse que não quer cancelar, não Gente, cheguei em casa Elementar Já tinha mandado todas as minhas fórmulas Que o doutor Vitor Manta E minha Nutri Passaram Vitaminas e tudo mais Aqui é pré-treino Muito, muito obrigada, gente Já a Elementar já tá comigo Já há muitos anos Super de confisar Formular vitaminas Tudo, tudo de formulação, tá? Eles que fazem tudo meu, gente Tudo, tudo, tudo Há muitos anos mesmo Vocês têm que procurar Sempre farmácias de confiança Porque é pra o corpo, né Pra saúde da gente Isso é muito importante Fala, mãe Chupa 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 É chupa Metalúrgica, não é? Chupa Maçarico É mandinga É mandinga Marimba 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 Chupa Na marimba Tome Uma mão? Aqui a mão Coisa eu sei Quando começa a falar Chupa 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 Na marimba Chupa 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 Temos tudo isso aqui também Gente, eu tô agoniada Eu quero Ai, meu Deus Aqui a minha mudança de São Paulo Cozinha, louça, tá vendo? Quarto, escritório, tudo mais Não vou estar aqui para ver nada Tô levando as coisas Vou levar Agonia Por que não vai no meu aspirador de pó? Agora não Mas na primeira coisa De decoração Esquece esse negócio Vai pra lá Mora Edson Não corre da marimba não, meu irmão Chupa 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 essa marimba Gente, olha o que chegou aqui pra mim Os biquinis Olha esse biquini, gente Lindos Da Storget Eu amei essa estampa também Veio com dois modelinhos Tá vendo? Veio com assim E veio assim Tipo top Tem esse rosa também Babadeiro Gente, eu tô aqui na correria do nada E eu esqueci de avisar vocês Eu botei o print aqui Falei Ah, eu falo pra vocês já já E aí, esqueci Amanhã estreou o que maravilha? A aula de cozinha Da GNT Que eu participei E eu tô muito ansiosa, gente Porque Ai, meu Deus Pince no negócio Que foi um desafio pra mim, gente Foi muito massa Muito massa mesmo Então amanhã A partir das 10h30 da noite Começa o programa Eu tô muito ansiosa pra assistir A gente não viu nada ainda Eu tô aqui já Meu Deus Que miséria As coisas que eu fiz lá E aí Estou aqui para convidar vocês A não perderem também Este programa Porque Foi hilário Sério Eu nunca cozinhei na minha vida, gente Pense Pense na miséria Pense Eu fiz um post aqui mais cedo Sobre a Maximilhas E tem uma galera aqui Perguntando se é confiável Você pode comprar mesmo Gente, pode comprar É super de confiança Além do que Você pode comprar Através de dinheiro Cartão E você acha até Passagens pra ter 50% de desconto Ou mais Ou seja É super massa, gente Entrem lá pra vocês conferirem E entenderem um pouco De como é que funciona E podem comprar De olhos fechados Que tá tudo certo, viu? Obrigada mais uma vez, Maximilhas Olha Sérgio Vem aqui, gente Da Vitafor Trazer meus produtinhos Que eu não vivo sem Que é o Laxime Que é Para quem é intolerante A lactose Isso aqui é Ave Maria Minha vida Salva minha life Isso aqui Vitafor, muito obrigada E também E as minhas proteínas veganas Que eu amo Que é essa aqui, ó Que é a Isocrisp Que a gente pode colocar Em cima de Frutas e tudo mais E essa aqui, gente Que eu sou apaixonada De banana com canela Que ela é da ervilha Tá vendo? E arroz Maravilhosa Pois é Mal cheguei em casa E agora Já fui em Lala E já troquei o Mega Vou mostrar pra vocês Só amanhã E Correria, correria Hoje foi massa Tem muita coisa nova Vindo aí Estão assim Minha mãe está aqui Me enchendo De curiosidade Porque a casa Tá toda decorada já E ninguém quer me mostrar nada Eu não consegui passar em casa Pra ver Eu tô muito ansiosa, gente Muito mesmo Ai Esperei tanto por isso Mas enfim Quando eu voltar de viagem Eu vejo Direitinho Até mais Que massa como tá o aeroporto Cheio de balão De coração Ai, meu senhor Também quero, viu? Oxi Só os outros tem, é? Oxi Tudo bem? Não tô madeira O tempo Ai Tá odeio quis O que é isso?